é então gente beleza é só aqui para registrar aqui é fazer o registro aqui de na criança que acabou de chegar pra mim estava aqui quando o rapaz da transportadora ligou informando que já estava próximo aqui e se eu estava em casa aquela coisa falei não tô aqui de boa tal não tem problema então chegou entregou sem maior problema é então essa criança aqui é o roymales 1200 comprei diretamente lá fora como vocês podem ver aqui eu só coloquei um papelzinho um pouco para tapar os dados meus ali no meu caso aqui ó foi diretamente lá de fora e muito mais em conta né mas essa criança aqui agora é o meu segundo aonde eu vou aumentar aqui o meu sistema mas na verdade era para ser o primeiro né é eu comprei ele chegando aqui é essa maravilha que nós temos aqui né simplesmente retornou o vendedor dizendo que não tinha sido aceito pela né pelo essa a nossa querida anel né e aí foi bateu lá de volta lá o vendedor e aí eu vou retorno ele e manda de novo então mandou aí veio aqui ó pela ups vocês podem ver aqui e pelo ps então o que aconteceu aqui a criança né um precinho mais em conta ele quando ele retornou que que eu fiz eu já tava já com os com os materiais todos aqui né painel suporte já tudo já pra ligar e a criança retornou então o que eu fiz acabei comprando um aqui mesmo enquanto ele que é o que tá lá em uso agora no momento e esse aqui retornou né no que ele voltou agora realmente a criança veio o seu destino que aqui em casa e aqui estamos aqui ou seja tô com mais uma criança aqui e logo já tô comprando mais quatro painéis aí pra poder tá ampliando o sistema aí quando tiver ampliado direitinho vou tá mostrando ele tá então foi muito mais viável comprar fora por isso que eu optei né comprar essa criança lá fora e tudo mais é muito mais viável né paguei realmente também paguei uma taxa aqui da da de imposto mas ainda com a taxa foi é vantajoso né vocês vão ver porque que eu digo que foi vantajoso tá ok é vou começar aqui é abrir aqui a criança né começar a abrir a criança aqui ó ver se dá pra mim abrir aqui a criança aqui mesmo tanto tanto segurando aqui talvez vai tremer um cada aqui tudo mais mas é assim mesmo tá é eu vou virar ele aqui e ficar mais mais fácil aqui talvez tremendo pra caramba hein bom é seguinte eu vou dar um pausa uma pausazinha aqui né depois que a caixa tiver aberta e tudo mais eu acho melhor mas vamos ver se eu consigo aqui se eu não conseguir eu vou dar um pausa porque é complicada aí é aqui talvez vai ficar um pausa bem talvez vai ficar um pouquinho longo por conta dessa dessa questão de estar abrindo a criança aqui ao vivo e a cor né né que é bom para gente registrar aqui que não tem nada de tudo ao vivo e a cor estava meio fora porque eu estou olhando para a caixa tesoura está meio tem uma fita aqui que estava complicando a abertura da criança eu não sei onde coloquei o estilete meu é por isso que eu estava com vontade de dar uma pausa na boa se vocês acharem que está muito longo é só dar uma aceleradinha no vídeo e vocês vão ver um pouco mais a frente e tudo mais então é isso a criança está aí também mais um pouquinho aqui bom Aqui tem uma máquina, tipo uma cantoneira aqui, né, de papelão, com o intuito de estar protegendo a criança, né? Vamos ver aqui, ui, 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 na verdade são quatro cantoneiras, né? Vamos ver se eu consigo tirar ele aqui. Ai, ai. Rapaz, tá complicado, eu vou ter que dar uma pausazinha aqui, um ano depois, né, desculpa aí, consegui abrir, né, tirar as crianças aqui, toda da embalagem aqui, tem tipo uma cantoneira de papelão, e ainda assim a caixa vem, vem amarrotadinha, né, então a criança só tá aqui, vocês podem ver, ó, agora já vou explicar o motivo, né, de ter saído mais em conta lá fora, aqui, ó, né, que aqui no Brasil eu comprei um, mas não comprei o DTU, tá aqui, ó, né, DTU aqui, ó, pra você poder ter comunicação dele, é, é, acompanhar ele, né, na verdade aí, então a criança tá aqui, né, é, deixa eu ver aqui, tô com a mão esquerda aqui segurando a câmera, vamos ver se, se ainda assim fica de bolha, ó, né, o adaptadorzinho da tomada, ó, deixa eu ver se dá foca aqui, opa, ó, ó, tá, ó, então a criança tá aqui, vamos ver se tá, dá pra mim abrir outra aqui com a outra mão segurando, peraí, 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 talvez vai, vai dar uma girada aqui, isso, deu uma girada aí na filmagem aí, pra mim melhorar a pega aqui da, da câmera aqui, aí ó, ó, tive que apoiar no corpo aqui pra poder abrir a criança, então tá aqui ó, aí ó, opa, aí ó, pegar um pouquinho mais longe aqui, aí ó, então tá a criança aqui ó, ó, botar aqui ele aqui, tenta segurar com a mão direita que eu não tremo, então, olha aqui, vamos ver se dá pra dar o foco aqui, aí, focou, aí ó, o DTU, né, Roy Miles, tá aqui ó, né, o que que acontece, um bichinho desse aqui, né, só aqui tá na faixa aí, no barato se você encontrar por 900 reais, né, no barato, mas é de mil pra lá, né, o aparelho a mesma coisa, ou seja, o valor que você paga só no, no Roy Miles aqui, né, eu simplesmente paguei ainda menos no aparelho e o DTU, ok? então tá aí, ih, rapaz, botei a mão aqui na frente, aí, é, filmado, aí, opa, aí, então, tá aqui, né, a criança, ó, vocês podem ver, né, chegou aí, a caixinha aí bonitinha, ó, é, na verdade, vocês viram aqui, né, a caixinha tava remexida, por quê? Porque o produto, como eu disse, ele veio e retornou, né, nessa de vai e vem, eles têm que ir lá, mexer, realmente, abrir de novo, ver se tá tudo direitinho aqui e tal, e, na verdade, também, eu vou abrir, chegar aqui, ela constatou que tinha, né, na embalagem aqui, vamos, a vendedora, né, entrou em contato comigo, que já tinha recebido de volta e que ele tinha, é, deixa eu ver aqui, tinha um pequeno arranhão aqui, devido ao transporte, mas que não ocasionaria, ocasionaria nenhum problema nele, no funcionamento, né, então, ela mandou foto dele e tudo, na qual, é, até aqui, assim, cadê, é, é um arranhadozinho, bem pequenininho, ela deu um zoom aqui na câmera aqui, deu um arranhadozinho aqui, próximo ele aqui, né, tá, é, aqui, assim, deixa eu ver aqui, aqui, assim, tem aqui na ponta aqui, mas não vai dar pra focar, mas é o coisinha, coisinha mínima aqui, gente, ó, caramba, deixa eu ver aqui, é difícil focar esse troço aqui, aí, ó, tá vendo aqui, tá, mas até pra sujeira, tentar aqui, limpar aqui, ó, mas, entendeu, mas eu não sei se é os cabos mesmo que, fiquem prensando ele aí, e tal, então, na viagem, veio essa criança aí, né, aí, ó, ó, criança aí, ó, mesma coisa, e metro, tudinho, quer dizer, é, os que nós temos aqui no Brasil, que são importados lá de fora, né, então, eu mesmo comprei lá fora, foi muito mais vantajoso, né, eu só comprei o outro que tá lá em cima, lá em outro, porque esse aqui tinha retornado, então, como ele retornou, falei, pô, não vou ficar com esse monte de coisa aqui, eu acabei comprando um, né, num, num, aqui, mas, por sorte, aqui, eu peguei, ó, num valor bom aqui, na, na época, aqui, tava na Americanas, é, era o lugar mais barato que tava na época, né, e tava na faixa de mil oitocentos e pouco, é, no site da Americanas, isso, dividindo, né, se pagasse a vista, saía por mil seiscentos e pouco, na verdade, saía por mil seiscentos e pouco, já com frete e tudo, então, eu optei, comprei ele lá, agora, é, esse aqui, né, é, já pagando as taxas e tudo mais, é, vamos que, é, eu agora, deixa eu ver aqui com a taxa que eu paguei, então, é, deixa eu pegar aqui a criança e botar aqui, né, com a taxa que eu paguei, então, ele saiu mais ou menos o preço do que eu paguei aqui no Brasil, né, saiu o preço que eu paguei aqui, deixa eu tentar, desastrar, então, saiu o preço sendo que, com o DTU, que eu já vou tá ligando ele e acompanhando o que tá lá em cima, né, o que tá lá em cima, lá, direitinho, é, eu já vou tá ligando pra acompanhar já o meu sistema, que é o que tá funcionando, e, mas, e que eu vou, né, é que o sol aqui tá, ó, rapaz, o sol tá uma coisa de louco aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui se dá pra, ó, só que tá rachando mesmo, mesmo, né, rachando o corpo aqui da gente, ó, tá vendo, então, o que que acontece, é, deixa eu ver aqui, aproveitando aqui, né, ó, já que eu botei aqui o sol rachando o corpo, deixa eu pegar aqui, é, eu vou filmar, né, aqui no canto da minha casa aqui, aonde tá o meu sistema agora, e, o que ele tá gerando exatamente nesse momento aqui, é o vivo e a cor, que é o que tá lá, né, ó, gente, cadê, aí, tá dando a sombra ali, do, aí, 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 foquei, nossa, é por causa do sol, né, aí, ó, ele tá ali, nesse momento, com mil e dois, ali, ó, deixa eu ver aqui, nossa, eu tinha que acender a paradinha ali, mas, deixa eu ver se tá aqui, talvez, dê um foco melhor, ó, lá, caiu pra novecentos e noventa e cinco, né, ó, lá, novecentos e noventa e cinco, aí, né, novecentos e noventa e cinco, então, tá aí, é o que tá gerando esse momento aí, né, e o sol, deixa como eu a mostrei, a cara, ó, o sol tá oito, tá virado, né, ó, tá tudo azulzinho, né, o sol tá virado nos oito, assim, ó, então, tá aí, a criança tá aí, né, como eu disse, vamos voltar lá, na criança, então, ó, aí, aí, é tudo assim, gente, não tem, é, não tem nada, é coisa não, é no improviso mesmo aqui, né, então, vamos lá, só pra tá registrando aí, tá aí, então, tá aí, a criança, ó, virando ele aqui, ó, muito satisfeito, nossa, é, aí, ó, tá aí, o rapaz da, da UPS, acabou de me, acabou de me ligar, ó, tô chegando aí, eu falei, ó, pode vir, que eu tô em casa, então, tá aí, a criança, eu, na verdade, eu tô tentando achar o, o local ali, que tinha, ela mandou, a foto era esse cantinho aqui, esse cantinho aqui, tinha um, tinha um, ó, aqui, aqui dá pra ver, ó, não sei se dá pra ver, peraí, aqui, assim, é, aqui, ó, que ele, deve ter pego na quina da caixa, ou, com coisa, mas, cara, eu vou, não, na verdade, ela me perguntou, Marcelo, tem um arranhadozinho aqui, é, que nós, eu sei que a câmera deles deve ser virada nos 800 também, eles encontraram, mas eu, particularmente, tô vendo nada, então, ela falou, ó, no transporte aqui, só pra registrar, tem um, um pequeno arranhado, aqui, você, nada aqui, que interfere aí no funcionamento dele, você quer, que viemos ele realmente de volta, e tal, eu falei, não, pode mandar, não tem problema, e aí, não deu outro, tá aí a criança, com DTU, é, vou ver se eu já ligo ele aqui, né, né, vou dar uma paulazinha, eu ligar aqui, e vou monitorar o meu sistema lá, por esse DTU aí, enquanto, é, né, eu faço esse acompanhamento, e se, se, e pretendo, né, desligar o meu lá em cima, e ligar esse, né, pra ver também, o funcionamento dele direitinho, e assim que tiver a primeira oportunidade, eu, pá, tô contando os outros quatro painéis aí, e colocando a criança, né, é, provavelmente, eu vou ter que pagar mais um cascalho pra, pra, a questão da homologação, que já tá em andamento aí, né, já tá em andamento, e agora, com a chegada desse aí, que eu vou botar outras placas, mas não é agora nesse, né, de estalo assim, né, vai demorar um cadinho pra tomar um fôlego aí, então, naturalmente, já vai tá esse que eu tô agora aí, homologado direitinho, mas, pra mim, poder atualizar ele, eu vou ter que fazer um novo, é, uma nova questão aí, bom, então tá aí, né, os senhores veem, né, deixa eu colocar essa criança aí, o Raimales, né, mais, o DTUzinho dele aí, cara, vai ficar top agora, é, e fala mais, hein, ah, só pra, pra registrar, né, é, foi, como eu disse, né, foi lá de fora, né, como eu mostrei na, na embalagem e tudo mais, é, foi adquirido no Alibaba, no alibaba.com, a vendedora super, é, comprometida aí, cara, uma ótima relação, conversa com você, responde, né, tudinho direitinho, tira dúvida e tudo mais, e o preço excelente aí, cara, né, só o aparelho lá, não sei como é que tá a cotação de hoje, né, mas o aparelho lá, no site dela, sai por 800 e poucos reais, né, né, aí, dá pros senhores terem uma ideia, né, da diferença que, que é, mesmo pagando taxa e tudo mais, pelo amor de Deus, e tá aqui, ó, ó, deixa eu reservar, é, mesmo selinho lá do meu outro aparelho, que eu comprei aqui e tudo mais, beleza, mas aí, um abração aí, e, na verdade, foi mesmo só pra registrar, porque eu tô muito feliz aí, cara, com a chegada da criança aí, que, né, que veio, é, que, na boa, quando um produto retorna assim, você acha que, ih, deu ruim, não vai, né, não vai, não vai ter mais o produto, é nem questão de ser ressarcido, né, porque eu já tive produtos aí, eu já comprei lá fora e voltou também, e fui ressarcido na boa, sem problema nenhum, mas quando você compra alguma coisa, você não quer comprar pra ser ressarcido lá em seguida, você quer comprar pra ter o produto em mãos, e, então, quando ele retornou, eu falei assim, rapaz, pronto, foi até onde eu tive que comprar um outro aí, mas, agora, tô com dois, e, agora, eu amplio o meu sistema e zero de vez aqui, valeu, gente, no mais aí, um abração aí, se gostou aí, gente, é, pode dar um comentário qualquer aí, né, dá um joinha também, se gostou, e, qualquer dúvida aí, a gente tá aí pra esclarecer, não sou nenhum expert no assunto, mas, a gente vai aprendendo com o tempo aí, e trocando aí informações aí, trocando em conhecimentos, é assim que a gente evolui, valeu, gente, no mais aí, obrigado. Tchau, 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 tchau.